Entro, aplico no Face, aí espero aparecer aqui, ó, ao lado do pesquisar. Aí aparecem as mensagens e eu vou aceitando e vou respondendo, um a um. Tenho parentes, amigo, mando mensagem para meus filhos, todos os três, eu passo a mensagem para eles. E você gosta? E eu sou o brilhante para o mundo inteiro aí. E mando mensagem para todo mundo? Mando, todos os meus sobrinhos, minhas irmãs. E você gosta de usar o... Eu adoro. Por que que é bom? Ah, porque eu acho ótimo, além de distrair, a gente fica sabendo das notícias todas e passa notícia para meus filhos também. E é fácil? É fácil, eu adoro.